Estamos cobrando, nosso jornalismo aqui, ele é isento, tá bom pessoal? Ele é isento, aqui nós não defendemos, não apoiamos ninguém, aliás, apoiamos o povo. Simone Tebet vota em escola de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Vamos às informações, a prestação de serviços, aqui, independência total. Pelo menos a gente tenta, né? A votação vai até as 17 horas em todo o Brasil, em todas as unidades da federação, segundo o horário de Brasília, seguindo o horário de Brasília, é claro, e a apuração dos votos começa na sequência, segundo o TSE. Talvez, né, a gente até fala aqui, que será a primeira eleição na história de que os resultados sairão bem antes do que se pensa. Lula, Bolsonaro, Ciro e Tebet votaram pela manhã. As eleições você pode acompanhar aqui, através da Rádio Estação Imprensa. Estamos entrando aqui ao vivo, em todos os horários. Aqui vamos mostrar pra vocês, mais ou menos, né? As atualizações. O Ciro Gomes votou na sua cidade natal, Fortaleza. O Padre Queumon, que as pessoas brincaram muito com ele, ficou mais conhecido através das brincadeiras das pessoas, não é? O candidato à presidência, Padre Queumon, do PTB, votou às 8h05 deste domingo, dia 2, na Escola Municipal Adroaldo Ribeiro Costa, no bairro do Cabula, em Salvador. Nós somos o país cristão, em primeiro lugar. Nós somos uma nação cristã. Nós defendemos a vida e os valores. Nós somos todos irmãos. E é preciso entender isso, comentou aqui o Padre Queumon. O candidato Ciro Gomes, como eu disse, votou em Fortaleza, no domingo, aliás, nesse domingo, lá em Fortaleza. As informações aqui estão chegando agora, por isso que a gente está aqui meio perdidos, mas ao vivo. Felipe Dávila vota em São Paulo. O candidato novo à presidência, Felipe Dávila, votou na manhã deste domingo, dia 2, no Colégio Materdel. Eu acho que esse nome está errado, mas vamos lá, Materdel, no Jardim, Zona Sul de São Paulo. O pessoal aqui também escreve de qualquer jeito, hein? E a redação é ligeirinho do rádio, não. Olha, tem informação aqui, é tudo junto, hein? O prefeito de Hortolândia, no interior de São Paulo, Zezé Gomes, foi preso, hoje de manhã, por boca diurna. Que mau exemplo, hein? A informação foi divulgada pelo Tribunal Regional Eleitoral, TIE, de São Paulo. Segundo o TIE, ele será liberado após o registro da ocorrência. É, porque não pode ser preso, né? É só para dar manchete nos jornais. O prefeito, já que é para falar, então vamos lá. O prefeito de Hortolândia, no interior de São Paulo, ele foi preso por boca de una. Zezé Gomes, ficou conhecido também pela rádio, estação e imprensa. A assessoria da prefeitura, por outro lado, negou por telefone que Zezé tenha sido preso. Informou que ele está na fira para votar na Escola Pastor Roberto Rodrigues de Azevedo. Bom, pelo conhecimento nosso, ele deve ter sido detido, né? Mas como não pode ser preso, deve ser isso. Estou pegando a informação agora também. Bom, nós falamos aqui da candidata Simone Tebet. Democracia se fortalece, diz ela. Após votar, Simone Tebet reforçou o papel democrático do voto. Hoje a democracia se fortalece. É o povo na rua, legitimamente, escolhendo aquele e aquela que tem que ser os seus candidatos, que vão representá-los não só como candidatos e futuros presidentes da República, mas também senadores, deputados federais, deputados estaduais e governadores. Quem disse aqui foi a Simone Tebet. O candidato Ciro Gomes chegou para votar em Fortaleza, na sede da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, na praia de Iracema. Agora a informação está correta aqui, hein? Ele aguardava ao lado da sua família o momento de votar. Aqui nas fotos a gente vê ele com a esposa, com a família, todo de amarelo. Todo mundo de amarelo aqui. O candidato ex-presidente Michel Temer votou neste domingo na PUC, em Perdizes, na Zona Oeste, aqui em São Paulo. O voto dos famosos. A atriz Bruna Marquezine votou no Rio de Janeiro. Aí o pessoal fala, e daí? Os famosos votando aqui, né? A Fátima Bernardes. Vamos lá. As informações vão chegando aqui, a gente vai passando para vocês. Nem todo mundo tem o local, então não sei por que vocês passam aqui foto se a gente está falando no rádio. Então, produção, tudo bem que é ao vivo, ainda bem que a gente é de rádio. De rádio a gente não pode deixar nada nulo aqui. A gente vai falando e ao vivo, hein? Ao vivo. Se você tem informação que possa agregar, isso é muito bom. E a gente está até antecipando aqui as notícias. Olha, o Moraes, presidente do TSE, ele vota em São Paulo. Peço ao eleitor que compareça, vote e vote para casa. Diz ele aqui, o presidente, né? Que todo mundo gosta desse homem. Só que não, né? Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ministro Alexandre de Moraes, votou na manhã deste domingo, dia 2, aqui na capital paulista. Ele é daqui, né? E irá acompanhar a apuração em Brasília, diz ele. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, o ministro Alexandre de Moraes, Alexandre de Moraes, votou por volta das 9 horas. Ô, Caipira, 9 horas. Deste domingo, dia 2, em um colégio eleitoral na zona sul da capital paulista. De acordo com ele próprio, tudo ocorre com absoluta tranquilidade. Diz aqui o presidente do TSE. Nós já estamos a uma hora das eleições com tranquilidade e com segurança. Os eleitores e as eleitoras já estão se dirigindo tanto no Brasil quanto no exterior. Desde o início da madrugada. Na Nova Zelândia, Lisboa, Paris, tudo correndo com absoluta tranquilidade. E nós temos certeza que, no final deste dia, nós teremos os resultados com tranquilidade. E eu peço ao eleitor que compareça, vote e volte para casa. Vá almoçar e aproveite o domingo, afirmou aqui o ministro do TSE. Bom, neste sábado do dia 1º, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral fez um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão para reforçar a mensagem de confiança no voto e nas urnas eletrônicas. Aliás, aqui como jornalista, eu recebi alguns vídeos de uma senhora até, que é atriz. Pessoal, vamos falar a verdade, é atriz, contratada. E o texto bem feito, eu recebi inclusive de parentes meus, sabe, uma coisa que dá nojo. Porque ela se diz assim, que é uma dona de casa, que não entende isso, não entende aquilo, e querendo burlar mesmo. O que o ministro falou aqui, eu não tenho nada para falar de bom de nenhum dos ministros, mas o que ele falou aqui é a verdade. Vamos votar. Se você não gosta do candidato X, vote no Y. Ninguém é obrigado a votar, aliás, ninguém é obrigado a nada. Mas a gente reclama tanto. E hoje é o dia de você, a sua arma é essa. A verdadeira arma, ouvinte, você que está nos ouvindo agora ao vivo, pela rádio, estação, imprensa, 11 horas e 16 minutos, você que está me ouvindo em todas as redes sociais, nas nossas parcerias também, é importante que você seja independente, né? Não vá nessa conversa fiada dos outros. É vídeos, eu recebi esse vídeo. Realmente, se você não tem conhecimento, você acha que é verdade. Só faltou essa mulher falar para todo mundo e para as urnas armado e armada. Então, tome cuidado. Então, eu gostei porque a confiança que as pessoas têm no ligeirinho do rádio, e mandaram para mim, eu falei, não, isso aqui é mentira. É mentira. Então, o ministro aqui, eu reforço o que ele falou, faça o seu papel de cidadão, cidadã, volte para casa, fique com a família, né? E vê se é a urna, é o que está lá. Quem vai vencer tem que aceitar, é ou não é? Não estou aqui para defender ninguém e nem ficar aqui jogando bandeira. Estou fazendo meu papel como jornalista. Então, vamos respeitar. Sobretudo, respeito a você mesmo. Segundo o Alexandre Moraes, as eleições de 2022 simbolizam o respeito à democracia como o único regime político onde todo poder emana do povo. É verdade. E que deve ser exercido pelo bem do povo para garantir o crescimento e fortalecimento da República Brasileira. É isso aí. Então, aqui nós reforçamos, através da rádio Estação Imprensa, que a gente tem que lutar por nós, pela nossa família e pelo povo. A democracia é uma construção coletiva daqueles que acreditam na liberdade, daqueles que acreditam na paz, que acreditam no desenvolvimento, na dignidade da pessoa humana, no pleno emprego, no fim da fome, na redução das desigualdades, na prevalência da educação e na garantia da saúde e de todos os brasileiros e brasileiras, disse aqui o ministro. Os brasileiros vão às urnas, hoje, domingo, para escolher presidentes da República, governadores dos estados e do Distrito Federal, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. Ao todo, são 156 milhões de eleitores aptos a votar no primeiro turno. Então, vote, viu, pessoal? Vote. Eu estou reforçando aqui, como jornalista, como cidadão, a gente precisa cumprir o nosso papel como cidadão, para, inclusive, você assinar embaixo que você é um cidadão de verdade, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês. Eu, Edson Xavier, jornalista, radialista, profissional da área de segurança pública e privada, fiz o meu papel hoje, acordei de madrugada, fui, peguei a estrada, fui para Jacareí e voltei, e voltei para casa, em São Paulo. Estou aqui, ao vivo, às 11 horas e 19 minutos, comunicando com você, através dos estúdios, aqui em São Paulo, Zona Leste, São Miguel Paulista, falando direto de Brasília também, com a Rádio Senado, Rádio Câmara e os nossos portais, parceiros, G1, Metrópolis, UOL, e tantos outros que a gente vai agregando aqui. Um grande abraço, muito obrigado a você que nos ouve e nos assiste em qualquer parte do país. Rádio, Estação Imprensa, YouTube, Estação Imprensa. Um grande abraço, jornalismo isento. Vamos juntos, nesta manhã, tarde, dia de domingo super especial, dia super importante, 2 de outubro de 2022, eleições 2022.